Vamos lá. Em primeiro lugar, evidentemente, que foram manifestações ordeiras, democráticas. Nesse ponto, evidentemente, estão de parabéns os participantes, quem estava lá, que não promoveu quebra-quebra, não promoveu briga. Foi uma manifestação do cidadão brasileiro exercendo seu direito de se manifestar. Nesse ponto, extremamente positivo, bacana, todo mundo que estava na rua ontem, parabéns pela ordem e pela maneira como foi conduzida toda a manifestação. Agora, o que interessa, em termos políticos, para o Brasil as consequências ou as repercussões do que aconteceu? Em primeiro lugar, a primeira pergunta e a mais importante é, as manifestações de ontem, elas foram de um tamanho, de uma relevância, de uma força, a ponto de impor uma pauta política para o Brasil e para o Congresso Nacional, para os políticos, a classe política como um todo? Não, não foi. Quer dizer, o sentimento que se apura da classe política, como foi muito bem colocado aqui, pela Vera, enfim, pelos meus companheiros, não há um sentimento de Brasília, da classe política, em que as manifestações impuseram, de uma maneira definitiva, uma pauta. Ou seja, voltamos, então, ao ponto que nós sempre estivemos. Ou seja, nós temos uma série de reformas urgentes para o Brasil, extremamente necessárias, e que vão até, enquanto tivermos um regime republicano democrático, precisar do Congresso. Que o Congresso seja sensível a essas pautas, o que me parece até o momento que é, ou pelo menos o sentimento majoritário do Congresso, e para que essas pautas andem. Nós vivemos num país, e acho que esse é outro ponto também importante para o nosso ouvinte, nós vivemos num país onde há um presidencialismo quase imperial. Dentro das democracias do mundo, o presidencialismo brasileiro é um dos mais poderosos. O presidente do país, além das coisas óbvias, como, por exemplo, indicar os ministros de Estado, ser o comandante em chefe das Forças Armadas, poder até eventualmente declarar guerra, estado de sítio, intervenção em estados. O presidente da República pode, indica os ministros dos tribunais superiores, do STF, AGU, PGR. Quer dizer, o poder pode iniciar o processo legislativo, pode fazer medidas provisórias, começar leis, pode vetar leis. Então, o presidente do Brasil manda, manda muito. Então, a pergunta que fica um pouco também é o seguinte, se os outros poderes da República, Congresso Nacional e o Judiciário, foram alvo de algumas dos cartazes, das palavras de ordem, das manifestações de ontem, o que se quer? Se quer o presidente com mais poder? A caneta do presidente ainda mais poderosa do que já é? Em princípio, não me parece uma boa solução, não me parece um caminho democrático para o Brasil. Então, qual é o outro caminho? Se não é para dar mais caneta e mais poder para um presidente que já é muito poderoso, pela configuração, pelo que é a Constituição Brasileira e como funciona a democracia no país? Então, o que sobra? Sobra o presidente como líder para negociar, conversar com o Congresso, conversar com os outros poderes e continuar a pauta como já tinha até a semana passada. Então, o que adianta? Para que serve? Eu acho que é importante, claro, os apoiadores do presidente vão às ruas, vão de novo mostrar que estão com ele, que estão apoiando, que estão aplaudindo. Inclusive, o próprio presidente Bolsonaro, ontem, ele estava num templo e ele participou de um culto e ele falou, inclusive, que as manifestações não eram a favor dele, só se ele viu uma manifestação diferente da que eu vi, a que eu vi era a favor dele, né? E aí ele complementa dizendo assim, eram a favor do Brasil. E aí, para fechar, a minha preocupação é, eu entendo a figura retórica, mas ele só tem que tomar um pouco de cuidado para não parecer que ele está se confundindo com o Brasil e que apoiar o presidente é ser patriota, ou seja, quem não apoia o presidente ou não é patriota, ou não apoia o Brasil, ou é contra o Brasil, e isso também não é um bom caminho. Inclusive, retórico, não é bom, porque isso cria um sentimento na discussão política, onde quem concorda comigo é patriota, está do lado do Brasil, quem não concorda não é. Isso não é bom, isso não termina bem. Talvez não seja exatamente a intenção dele, mas é bom que se tenha cuidado, palavras e ideias têm consequências, então é bom que se tenha cuidado. Por quê? Porque os manifestantes têm todo o direito de se manifestar, os apoiadores do presidente, toda vez que eles quiserem ir à rua, que ganhem as ruas de maneira pacífica e ordeira, como foi feita ontem, de uma maneira positiva, com famílias, aplaudindo, pedindo melhorias para o país, está tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso tomar um cuidado para que não se entre e não se cumpre esse discurso de que ou você está com esse governo, ou você não é contra o Brasil, ou você não é patriota. Que isso não é bom e isso nunca leva a um bom lugar, principalmente em termos democráticos. Vai lá, Alexandre, para a gente arrematar o bloco. Eu quero voltar à entrevista do líder do DEM na Câmara, Eomar Nascimento, que eu acho que foi muito interessante essa entrevista, que foi feita hoje de manhã, no Jornal da Manhã. O amigo ouvinte que não ouviu, eu convido para que dê uma olhada ali no YouTube, no blog da rádio, no site. A entrevista realmente é muito interessante, é muito boa. Como parâmetro para o sentimento desses deputados, especificamente do líder do DEM, que é um partido muito importante na Câmara hoje, controla as duas casas do Congresso, enfim, e está próximo do governo, como bem lembrado pela Vera, apoiou 61 das 62 votações do governo, enfim, votou com o governo. Então, qual que é o ponto que o deputado Eomar Nascimento levantou? Que eu acho que é muito interessante para se entender a política real, como é que é o dia a dia de Brasília, como é que é a política real, além dos eslogans, dos bordões, das narrativas, da marquetagem, enfim. O que ele disse? Ele disse o seguinte, olha, a reforma da Previdência, que é um assunto complicadíssimo, e ele, que é um deputado da Bahia, ele fala, lá na Bahia, 80% do meu estado é contra a reforma. É muito difícil explicar para o meu eleitor, para o meu, para o cidadão que votou em mim, que colocou o deputado lá, que a reforma é boa. Ele disse que apanha o dia inteiro do PT, dos deputados da esquerda, por apoiar a reforma. E aí ele disse o seguinte, olha, eu estou num estado que 80% das pessoas são contra a reforma, inclusive as pessoas que me botaram no Congresso. O PT bate em mim o dia inteiro, porque eu estou apoiando a reforma, inclusive contra os meus eleitores. E aí vem as ruas e vem os governistas e vem o governo bater em mim também, ele falou, para onde eu corro, para onde eu fico? Então, é interessante porque, como dito aqui várias vezes, a gente está sempre dizendo isso, é a hora dos adultos chegarem na sala, assumirem comando e a gente tem um pouco mais de responsabilidade no comando do país e dessas discussões. Não é brincadeira, não se aprova reforma da Previdência no Twitter, se aprova no Congresso Nacional. E para aprovar no Congresso Nacional, não é demonizando os mesmos deputados que vão ser necessários no plenário para dar 308 votos duas vezes para a reforma. Então, é bom tomar cuidado. De novo, eu recomendo quem não ouviu que ouça a entrevista feita hoje no Jornal da Manhã com o deputado Elmar Nascimento, onde ele traduz, me parece de uma maneira muito cristalina, o sentimento de parte do Congresso e, especificamente, daquela parte do Congresso que está predisposta e aberta a aprovar a reforma da Previdência em relação ao tipo de campanha e o tipo de demonização que está sendo feita em relação a eles. Vale a pena olhar, vale a pena lidar com esses assuntos com menos slogan, menos narrativa, menos marquetagem e mais responsabilidade.